Olá, eu sou da Hardfast Info e vim hoje apresentar para vocês o produto suporte veicular para carro específico para iPhone ou outro equipamento similar. Caso você tenha algum equipamento do tamanho de um iPhone, funciona para qualquer tipo de iPhone? 2, 3, 3GS, o 4. Como funciona o suporte? Ele é ultra slim, nós temos apenas nessa cor, em preto com vermelho, abriu ele, essa parte vai colada no vidro do seu carro ou qualquer outra superfície com a mesma aderência. É só conectar no vidro, rotacionar e a ventosa trava. Travou, ele fica fixado no seu vidro. Voltou o disco, ele destrava do vidro. O suporte tem diversas opções, você pode geralmente, a gente deixa ele conectado assim ou assim no vidro. Ele rotaciona aqui 360 graus. Bom, como é feita a fixação no aparelho? É só abrir essas duas travinhas. Aqui dentro, ele é emborrachado, justamente para não danificar o seu equipamento. E ele tem uma abertura. No caso, é só abrir um pouquinho aqui e conectar o aparelho. No caso, o iPhone. Conectou o iPhone. Ele fica bem fixo, não cai. Ele pode ser fixado no vidro ou qualquer outra superfície. E aqui você rotaciona, pois você não vai deixar seu iPhone no veículo. O suporte, lembrando, é bem slim, bem pequenininho, fácil de guardar. Ele serve para qualquer celular. Ele é desenvolvido especificamente para o iPhone ou qualquer celular de tamanho similar. Pode ser Nextel. Não recomendo para GPS. A não ser que seja um GPS bem pequeno. Para GPS, nós temos outro produto bem parecido com esse. Você encontra também nossos produtos anunciados. Está ok? Está dada a dica.